A gente está em casa não é desculpa para não estudar, isso é uma chance para a gente estudar ainda mais. E as atividades dos professores estão dando a oportunidade perfeita para você aprender muito mais. Gente, eu vim falar aqui por conta dos deveres. Porque eu vi no WhatsApp que não está chegando nenhum dever. Aí, quando essa quarentena acabar, a tia vai estar falando coisas que vocês não vão saber. Então, sempre façam o dever para bem entender. Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu recebi a notícia de que as minhas alunas não estavam fazendo as atividades e não estavam participando muito. Mas, parece que vocês falavam muito bem. Mas, hoje eu vim aqui por causa que eu preciso dizer para vocês que, a comparação do que vocês pensam, acho que é isso que vocês devem pensar, que as tarefas são difíceis, que são chatas, mas não. Elas são super legais. E também influenciam muito a gente no nosso aprendizado. Como exemplo. Teve uma atividade que era sobre a garrafinha mágica. Nessa garrafinha, eu tinha que escrever em três papéis. Três metas que eu deveria cumprir, né? Que eu tenho que cumprir, que eu acho que eu devo cumprir. E eu escrevi aqui. E depois disso, eu comecei a me sentir melhor. E a conhecer essas metas. E é isso. As atividades não são chatas. Tem até algumas atividades que eu vi que eu preciso de mais atenção. Eu vejo quais são os meus erros. Então, isso é bom. E é isso. Eu só quero dizer que as atividades, gente, ajudam a gente. E não são chatas. Não são como vocês pensam. Então, eu queria pedir a cooperação de vocês com a escola. E essa dica também serve. Por causa que quando você chegar na escola, você vai ficar bem mais inteligente. É isso. Beijo. Levante sua mão setenta e recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que gira Bailando no ar Para todos aqueles alunos que tem aquele desanimozinho de estudar Não tem aquele desanimo Porque você vai precisar daquele estudo um dia Um beijo e um abraço Você será capaz de sacudir o mundo Vai, frente outra vez Passando aqui para dar o aviso rápido Para os alunos que não estão assistindo as videoaulas do canal do YouTube do Leandro E nem fazemos as atividades Nós temos o compromisso de fazer as atividades E assistir as aulas do canal do YouTube do Leandro Porque a gente está em um período de ficar em casa Mas a quarentena não é férias Em breve estaremos de volta à escola E temos que estar tudo em dia Oi pessoal E bem, eu vim falar um pouco sobre meus estudos E bem, eles estão sendo ótimos E bem, hoje eu queria falar Que há aquelas pessoas que não seguem as regras Porque tem muitas pessoas assim E bem, primeiro A primeira coisa que você faz É ver o vídeo do Te Leandro Ver como é as coisas e tudo mais Aprender um pouco mais na cabeça E bem, depois você faz a atividade E assim completa as suas atividades E bem, é melhor, né Que vocês, vocês na verdade Sejam muito bons, atentos Para essas coisas sobre atividades, né Então, eu quero que seja uma coisa ótima Que alegre os professores e a turma toda Ah, eu estou sentindo muita falta da escola Eu aposto que vocês estão sentindo também, né Pela essa quarentena e tudo mais Então, fiquem em casa Queira Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai Gente, hoje eu vim falar com vocês Sobre essas atividades Eu queria dizer para vocês Para vocês assistirem os vídeos Vocês fazerem as atividades Isso vai ajudar no desenvolvimento de vocês Só que a gente Mas só porque você Você não vai fazer as atividades Você não vai fazer as atividades Só porque você está em casa Não significa que você está em casa Esse negócio de colomivirus Fez vocês ficarem Ter virem que ficarem em casa, gente Tipo, isso que a gente Que a gente E o Leandro estão passando Para a gente fazer E aí Eu queria dizer isso para vocês Que vocês fiquem em casa Eu estou aqui por meio Dessa rede social Que é o nosso grupo de 30 anos Para te enviar vocês Que vocês estudarem Sem as características Que eu estou mandando para vocês Eu entendo que tem pessoas Que não podem Crianças que não podem fazer o PDF Por causa que não tem celular E às vezes também Não dá para baixar no celular Mas eu quero pedir Pessoas que a tia enviou Que a tia enviou as tarefas imprimidas Do computador E fizessem Porque assim Isso vai melhorar para a gente Por causa das notas da gente No fim do ano Isso não vai fazer muito bem a tia Quer dizer, vai fazer sim Por causa que vai dar felicidade a ela Não vai fazer mais bem a gente Por causa das nossas notas No final do ano Como vocês sabem Tem premiação, né? E vocês sabem Que pode ter No fim do ano Então Eu queria só lembrar Que se vocês forem sair de casa Por favor Usem a máscara E passem álcool em gel Tá bom? Oi gente Eu estou aqui para pedir Que vocês assistam as videoaulas Façam as atividades Coloquem elas em dia Porque é muito importante Para o nosso aprendizado Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé Não diga que a canção está perdida Não diga que a canção está perdida Não diga que a canção está perdida Não diga que a canção está perdida